Não tá uma coisada, tá coisada só Gente, eu fiz um vídeo ontem Passei numa rua ali, mas eu me arrependi, hein Pensa numa rua escura Olha, calma, Funo Tô indo, filho, é eu Calma que eu tô indo, hein, filho Querido, dá um stop aí que é nóis O outro aqui já foi antes da hora Eu só vou no verde, hein No verde nós vai? No verde nós vai Vamos dar uma distância desse cara, é que ele tá muito barulhento Vai querer aparecer no vídeo, estragar o vídeo Ó o boteco bufando, hein Ó o boteco bufando Na pandemia, deixa eu ver se tá bufando mesmo É, eu gosto desse sinal na hora que eu subo, mas agora Não vou gostar muito dele não, ah não, já tá ficando laranja Ali, quando ficar verde nós vai No verde nós vai, no verde nós vai Opa Quando vê mato assim na rua Buraco, avista, querido No verde nós vai, no verde nós vai Começar mais um vídeo No canal do Gori, ok Ok, ok Então, meu povo galerísticos Sejam todos muito bem-vindos de volta Ah, o canal do Dr. Gori É isso, eu sei que é de volta Porque você já viu algum vídeo e voltou pra ver mais Espero que você esteja gostando do que está vendo Se não está gostando Eu peço mil perdões Não posso garantir que vou melhorar, mas Garanto que é nóis Ok, ok, ok Vamos pra vinheta e na volta Eu conto pra vocês alguma coisa Mais um vídeo Ó, o cara ia abrindo a porta ali Sorte que ele deu uma olhada Porque tem gente que abre a porta Não olha não E minha gola está aqui batendo na bolsa Que está fazendo um barulho Mas enfim Bom, primeiro eu quero contar pra vocês uma experiência Eu fiquei com dó Mas eu não sabia como atuar Ali agora no meu trabalho Lá no corredor, lá dentro Lá dentro Tinha um pequeno morcego Ele estava coisadinho É, não sei Ele entrou lá e não estava conseguindo sair Ele estava meio tipo implorando Mas eu fiquei com medo de pegar ele na mão Amanhã ele sai de lá Ele não vai morrer lá Lá é gostoso Ele está tranquilo Mas Eu não sei se ele vai conseguir sair de lá até amanhã Mas enfim Tomara que Até mandei mensagem para um amigo meu Que chega mais cedo Falei, ó, Vi Cuidado, tem um morceguinho aí Não vai matar ele não, hein Ele não faz mal pra ninguém Ele não é um vampiro Que sai chupando o sangue dos outros Né Mas Pega ele e devolve ele No verde nós vamos Mas está vermelho Laranja Outro que ele já foi antes da hora Eu só vou no verde, hein No verde nós vamos No verde nós vamos Mandar uma distância desse cara Que está muito barulhento Vai querer aparecer no vídeo Estragar o vídeo Quem pode O único que pode estragar meu vídeo Sou eu Outras pessoas Outros Outros coisas não Gente, eu fiz um vídeo ontem Passei numa rua ali Mas eu me arrependi, hein Pensa numa rua escura Pois no lugar que eu passo Já é nem escuro Que nem aqui mesmo É escuro, ó Tá vendo A coisa do celular não consegue Aí na edição Você ainda põe o negocinho Só pra não ficar tão ruim Mas mesmo assim não adianta Mas enfim É isso daí Esse é o nosso trajeto E esse é o nosso Essa é a nossa conversa Eu tava pensando ali Eu tava fazendo umas capas de vídeo Até sentido ainda Pela perda do motopeia Mas aí Vendo os comentários do pessoal Obrigado vocês que Comentou e tá torcendo Pra nós achar o motopeia Inclusive o Todd falou assim Calma, agora você está muito apressado Quem sabe nós encontra ele Beleza, mas Se nós não encontra ele Nós temos que ter um plano B Né, eu não quero ficar andando sozinho aqui Eu quero colocar alguém aqui Pra ficar comigo Pra conversar com vocês Tá certo? Mas não sei se vai dar certo não Ó o carro Calma que eu tô indo, hein Filho Querido Dá um stop aí Que é nóis Hoje eu vou passar Eu vou até lá na frente Eu não vou descer aqui não Eu vou descer lá na frente Tá verde Mas não vai dar tempo Vai, dá tempo Eu quero só ver se essa moto Que tá atrás de mim aqui Vai querer sair rasgando e passar Não, não vai dar tempo sim Onde eu tô aqui Tá verde ainda Ó o boteco bufando, hein Ó o boteco bufando na pandemia Deixa eu ver se tá bufando mesmo Não tá bufando, bufando Não tem gente, mas não tá bufando não Tá coisado Tá coisado Quando tá coisado, tá coisado Não tá coisado Tá coisado só Ah, eu falei pra vocês uma vez que eu bati É aqui do meu lado direito Descendo do lado direito aqui, ó Vamos esperar essa moto parar de barulho aqui perto de mim Estragando meu vídeo Só eu que posso estragar os vídeos do Gord Ok 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 Bom, falei pra vocês num outro vídeo aí Do gerente do canal Mas eu tô esperando ainda Vai, eu tô na esperança ainda Que nós vamos conseguir recuperar o motopé aí Eu ainda tô na esperança Mas se não der, fazer o que, né Ah, sem falar que eu já não fui pra rádio de novo Que tá com chuveiro aqui, viu Isso daqui Bom, isso daqui eu acho que é água de piscina Olha que legal Bambina pizzeria Pizzeria bambina Eu não sei se tá vendo Eu ainda tô desenhando uma posição pro celular aqui, viu gente Tá complicado Celular Ninguém fala celular, né Celular É, eu gosto desse sinal Na hora que eu subo Mas agora eu não vou gostar muito dele não Ah não, já tá ficando laranja ali Quando ficar verde, nós vai No verde, vai No verde, nós vai Eu vou descer numa rua ali Tudo que era muito escuro Mas eu vou contar pra vocês a história dessa rua Quando a gente vinha da escola Bicicleta, né Eu, o Narigudo O Narigudo não vê meus vídeos Mas eu vou falar do Narigudo O Narigudo é caguetão É, as coisas que a gente fazia na escola Quando a gente era adolescente Não era tonto Ele fica derrubando E ele fica falando que eu fazia Como se fosse só eu que fazia os negócios Como se ele não fizesse também Aqui era uma locadora antes Das maiores locadoras de Bauru Era aqui Da seta agora e pra direita Que nós vamos virar essa rua aqui Só que antes ela era de Paralelepípedo Opa Quando vem mato assim na rua Buraco, avista Querido Vamos pôr na marcha No neutro Vamos descer Essa rua aqui Era uma rua de Paralelepípedo Até lá embaixo Ali um pouco à direita Quando nós passar lá Eu vou mostrar pra vocês Que era uma fábrica de Yogurt Eu não sei se era uma fábrica Ou só distribuidora Chamava de Leco Chamava Leco Eu não sei se era iogurte Leite Danone O que que é Danone é a marca Mas olha Calma Tô indo É eu Foi aqui que eu perdi uma vez O sensor do alarme do meu carro Querendo fazer o carro O sensor do alarme Não O sensor do código da chave Chave cópia Caiu no chão O código foi pro Beleléu Então nessa rua Ela morre aqui Tem aquela parede ali Eu nunca perdi o break Fui naquela parede não Mas tem uns amigos meus Que já derou E nessa parede aí O busão descia aqui Virava e descia nessa O que nós fazíamos A gente colocava um pé Bicicleta Caloicross Vocês conhecem Caloicross Colocava um pé atrás do banco E um pé na frente do banco E ficava em pé no cano da bicicleta A gente chama de surf É como se eu tivesse Sabe Ficar em pé Numa prancha de surf É a mesma coisa Só que na bicicleta Eu soltava a mão Ficava em pé Como se eu Tipo Eu subisse aqui na moto E ficasse com um pé No banco E um pé No tanque Aí a gente chamava de surf Era a nossa manobra de surf Então de vez em quando Eu fazia isso Eu nunca me lasquei não Meu primo Tênum Eu quase morreu Que essa brincadeira A bicicleta perdeu o galeio Sabe quando a roda da frente Dá aquela Trimidinha Deu dar um trimilique Deu um trimilique Na roda da frente Ele foi pro Beleléu Nossa Ele caiu Se ralou tudo Aí nós tá subindo A bicicleta não fez nada Ele ficou tudo lascado Nós tá subindo Ele tudo desgraçado Tudo machucado Aí passou perto De um senhor Uma senhora Ela falou assim Oh meu filho Machucou Nossa Ele ficou com vontade De falar palavrão Naquele tempo Ele era educado Hoje ele não é tanto não Hoje ele ia mandar a véia Pra cá do caramba Ele quase xingou a véia Aquele dia É quase xingou a véia Mas é isso aí Mais um vídeo Encerrando aqui No canal do Gório Vamos passar Oh mãe Pra que esse farol Só pode ser polícia Será? Não Não é polícia não Mas eu não sei Pra que com farol Desse jeito Vai pra lua Será? Tá vendo que vai vir Um outro veículo De frente E pode ser que o veículo Se pergue Que nem eu Já pensou Eu se perdi E trombo ali Na linha do trem Caio no buraco Não, não cai no buraco Agora porque tá protegido Com os ferros ali Mas é isso que acontece A pessoa perde o galeio Do carro E vai na grade É complicado Vamos que vamos Queridos O nosso Vídeo está chegando Afinal Eu não vou chegar em casa Não Não vou fazer Que nem eu faço Nos outros vídeos Eu encerro o vídeo Um pouco antes E deixo de fundo O que estiver acontecendo Na tela final Ó, vocês clica nos vídeos Final aí Que eu dei sempre Uns vídeos legais Pra vocês assistirem Qualquer coisa Vai lá na nossa Playlist de motovlog Todos os vídeos Que é motovlog Eu coloco lá Aí eu vou começar A dividir Eu faço na Getúlio Eu faço na Duke Ó, motopeia Querido Onde você está? Por favor Dê um sinal de vida Dê um sinal de fumaça Manda um Sorta um pum aí Que pelo aroma Eu te acho Mas não vai ser Dessa vez não Obrigado pela presença Obrigado pela companhia Chegamos ao final De mais um vídeo No canal do Bora A única coisa Que eu tenho a dizer Pra vocês é Fui